A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Muito obrigado. Nós, o compositor que eu toquei agora, e que nós vamos tocar, nasceu em Salzburgo, na mesma rua que Mozart, só vinte e poucos anos depois, ele estudou com Joseph Hay, na mesma época que Beethoven, Tonelar Lugas e Conjuntos, trabalhou em St. Petersburg, e depois foi para o Brasil entre 1815 até 1821. Era o professor do Dom Pedro I, a esposa dele, e ele ficou no Brasil, morreu de Janeiro seis anos, e escreveu muitas, setenta e talvez mais, peças, e descobriu tudo na Biblioteca Nacional aqui, e por causa desta pesquisa, foi uma esposa de Viena, onde ele não está muito tocado em Filoso, mas eu acho que é uma compositora que vale apenas ouvir, e ele tem muitas obras que deve ser tocado. Agora vou apresentar Richard Meek, que chegou de Texas, facoltista, Leida Schweitzer, pianista, e Silvia Havacek, ele vai ser narrador, presentador do Cânsul Neto do Noivo. Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Suspeita fria, meu coração congela. Se por acaso eu voltar ao meu bem, a esperança volta. A esperança volta, o medo foge. A esperança volta, o medo foge. Se então eu voltar ao meu bem, a esperança volta. O medo foge, a esperança volta, o medo foge. O medo foge, a esperança volta, o medo foge. Suspendo, minha águia e o dor. O medo foge, a esperança volta, o medo foge. O medo foge, a esperança volta, o medo foge. Fude 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 foge. Eu queria falar duas palavrinhas sobre o Logan, não sei se alguém já esteve em outros recitais sobre esse personagem, que era um austríaco, que morou no Brasil. Ele era uma figura bem interessante, tem um currículo muito rico, porque quando ele morava, quando ele estava em Viena, ele sempre foi professor de música. Ele era um maravilhoso organista e teve uma aluna que depois foi para a Rússia e se tornou mulher do tsar russa. E essa aluna o convidou para que ele fosse frequentar, fosse passar uma temporada na corte russa. Muito bem, ele foi. Depois de lá, ele, não sei como, ele chegou na corte dos Luízes, em Paris. Então, frequentou a corte em Paris há muito tempo e depois foi para Portugal. E também chegou por um golpe de sorte na corte portuguesa e veio para o Brasil com a corte portuguesa. Aqui ele foi professor do Pedro II e morou cinco anos aqui. Então, teve uma oportunidade de fazer muita amizade aqui, de criar muito carinho pelo Brasil. E essa peça que eu toco agora para vocês, representa muito esse estranho sentimento tão forte dele pelo Brasil e pelos amigos que ele aqui deixou quando foi embora, depois de cinco anos. Então, ele manifesta nessa peça que vocês vão ver, ele tem momentos assim de arrobos que ele parece que representa um desespero até pela vontade de ficar no Brasil. Mas ele está indo embora e deixando muitos amigos e, por último, quer dizer, vocês vão ver esses arrobos aí e depois ele, de novo, apresenta uma calma, assim, como se ele tivesse resignado. E o curioso, mais curioso de tudo é que parece que a peça acabou. Então, tem o que eu chamo de um apêndice, que é uma coisa muito estranha, que não tem nada a ver com o resto da peça. E, para mim, isso aí é como se fosse assim, ele estando no navio e dando um tchauzinho para os amigos que estão aqui no porto, dizendo assim, Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. E aí Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Eu tenho mesmo que ir embora, agora não tem mais jeito. Amém. 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 um pouco do que eu sinto, porque Mozart, claro, todo mundo conhece, todo mundo tá gareca de saber quem é Mozart, de onde ele é, mas eu acho interessante a gente apreciar na música de Mozart a delicadeza dele, embora ele fosse uma personalidade muito, pouco inquieta, bastante inquieta, ele tinha uma tremenda delicadeza e o que era mais característico, que você encontra em toda a obra de Mozart praticamente, é o humor. É uma obra incrivelmente humorística, ele retrata, ele impressa esse humor da personalidade dele na obra dele, e nessa obra que eu vou tocar, que é um andante com variações, vocês poderão sentir em algumas das variações, não sei se vocês vão concordar comigo, parece que tem umas gargalhadas, de repente, em duas ou três das variações, parece que tem umas gargalhadas, vamos ver se vocês vão identificar isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Foi um privilégio para nós, que um programa tão bonito como esse, quer dizer que lá em Vila, e a amiga não fala mais sobre isso, mas foi aplaudido de pé, e tivemos a presença da direção cultural de todos os grandes nomes da cultura, álcool presente, inclusive os dirigentes do Festival de Salzburgo e do Mozart, foram aplaudidos de pé. Então, nós tivemos a oportunidade de um público que, enfrentando a Copa do Mundo, está aqui prestigiando o nosso Música Museu e esses músicos maravilhosos. e eu também vou contar o convite para, no sábado, mostrar em Portugal, 18 horas. Será um privilégio para todos. Então, obrigado a todos, obrigado ao público por essa beleza de mim. Obrigado. 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 Obrigado.